Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bowson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre os métodos Alert, Confirm Prompt e Write em JavaScript. Esses métodos são utilizados para exibir mensagens para o usuário, ou em caixas de texto, caixas de mensagem ou no próprio navegador. E um deles é utilizado também para capturar informações do usuário. Esses métodos serão bastante utilizados no nosso curso, ao longo do curso, para fazer testes de outras estruturas que a gente vai aprendendo no decorrer das lições. Bom, vamos começar então. Vamos começar pelos métodos Confirm, Alert e Prompt, que são utilizados para exibir uma caixa de diálogo para o usuário, para exibir informações ou para solicitar informações. São métodos que pertencem ao objeto window e eles podem ser referenciados no código da seguinte forma, window.confirm, window.alert ou window.prompt. Mas na prática você não precisa colocar a palavra window, basta escrever confirm, alert, prompt e passar os parâmetros necessários. O objeto window, ele representa uma janela aberta no navegador e ele contém outros objetos, como por exemplo o objeto document, de onde vem o nosso método write, que também vai ser estudado aqui. E o objeto window em si a gente vai trabalhar em outro vídeo. Então vamos aos métodos. Começando pelo método alert. Esse método é utilizado para mostrar uma caixinha de alerta, uma caixa de diálogo, que tem um botãozinho de ok. Ele é um método para exibir uma informação para o usuário. O usuário lê a informação, clica no ok e a caixinha de diálogo é fechada. Para usar esse método basta chamar alert, abre parêntese e você passa a mensagem que você quer que seja exibida aqui dentro. Se você quer exibir um texto, uma string direto, coloca entre aspas. Se for uma variável é só colocar o nome da variável. Você também pode compor a mensagem mensagem, mesclando strings com conteúdos de variáveis e o ponto e vírgula no final. Vamos ver um exemplo rapidinho. Então vou colocar esse exemplo aqui numa pagininha HTML. Espera aí, deixa eu colar, copiar. Vou jogar aqui dentro dessa pagininha. Legal. Então olha o que faz esse cara aqui. Esse código, ele exibe duas caixas de alerta. Uma com a mensagem bom dia e outra com a mensagem vamos estudar a linguagem JavaScript hoje. E veja que aqui na segunda mensagem eu coloquei esse carácter barra n. Esse aqui é um carácter de escape. Com esse carácter estou informando a função que ao chegar nesse ponto ele deve inserir uma quebra de linha. Então ele vai escrever vamos estudar a linguagem numa linha e JavaScript hoje na linha de baixo. Ok? Então eu vou salvar esse cara. Salvei o nosso código e agora eu vou executá-lo. Deixa eu chamar outra janelinha do navegador. Está aqui meu arquivo. Vou executar. Então F5. Está lá. Bom dia. Essa daqui é a caixa de alerta. Dou um ok. Aí ele abre a segunda caixinha. Vamos estudar a linguagem JavaScript hoje. Em duas linhas como a gente fez lá no código, né? Inserindo a quebra de linha com o barra n. Beleza. Dou ok. Aí ele volta para o documento, tá? Então essa daqui é a caixa de mensagens exibida com o método alert. Próximo método. Prompt. O prompt é utilizada para entrada de dados, tá? Também pertencente ao objeto window. No caso do prompt, a gente faz assim. Prompt, abre parêntese e aí colocamos argumentos que podem ser separados por vírgula. O primeiro argumento é a mensagem de instrução que vai ser direcionada ao usuário. Por exemplo, digite seu nome. Uma mensagem para o usuário saber o que ele tem que colocar ali dentro. Já o segundo argumento é opcional e ele é um valor padrão que é usado para fornecer uma dica para o usuário, por exemplo. Então na hora que abre a caixinha, já vem escrito ali dentro alguma informação, por exemplo, um exemplo do que o usuário tem que digitar, tá? E os argumentos sempre entre aspas. Tanto faz ser simples ou aspas dupla, porque os dois argumentos são duas strings. Legal? Quando o usuário clica no botão OK, retorna os dados que ele digitou na caixa e aí você pode capturar isso dentro de uma variável para trabalhar com informação. Se o usuário cancela, ele retorna apenas o valor nulo, tá? E aí você pode tratar também esse caso lá no seu código se for necessário. Então vamos ver um exemplo. Exemplo do método prompt. Três linhas de código. Vou colocar ali no meu Notepad++. Cadê ele? Tá aqui. Vou colocar no lugar desse alert aqui. Então eu declaro duas variáveis, a e b. Essas variáveis vão receber o retorno do método prompt. Então esse método é um método que retorna alguma coisa para dentro do seu script. No caso ele retorna o que o usuário digitou. No primeiro prompt, eu coloquei a mensagem digite seu nome e como valor padrão eu coloquei string nome, que é para aparecer escrito nome dentro da caixinha. No segundo prompt eu coloquei só a mensagem padrão, sem o valor padrão, certo? E depois usando esse outro método document.write eu vou escrever no corpo da janela do navegador, da página, a mensagem bom dia e aí eu vou concatenar o nome que foi digitado com o sobrenome e um espaço e uma quebra de linha, tá? Não se preocupe com o document.write que no fim do vídeo ainda vou explicar esse método também, tá? Saiba apenas que ele vai pegar os dois valores das variáveis mais as strings que eu coloquei aqui, concatenar, montar uma mensagem e exibir na página. Então vamos salvar e executar para ver o que acontece. Tá aqui, F5, digite seu nome, que é a primeira mensagem, isso aqui é um prompt. Veja que vem escrito nome aqui dentro já selecionado, tá? Esse é o valor padrão. Eu apago e coloco meu nome, ok? Digite seu sobrenome, segunda caixa. Eu escrevo meu sobrenome, Fábio dos Reis. Dou ok e aí a informação concatenada, preparada, é exibida então na página pelo método document.write. Tá aí, bom dia, Fábio dos Reis. Beleza? Então é assim que a gente utiliza o método prompt no JavaScript para capturar a informação do usuário utilizando uma caixa de diálogo, que não é a forma mais interessante de se fazer isso, né? Para isso existem os formulários. Mas aqui eu estou mostrando esses métodos porque eles vão ser úteis no nosso aprendizado do JavaScript em si. Vamos para o terceiro método, método confirm ou confirmar. Esse método também é usado para mostrar uma caixinha de diálogo, só que é uma caixa de confirmação, tá? Vai ter uma mensagem que você especifica e dois botões. O botãozinho ok e o botãozinho cancelar. Quando o usuário clica no botão ok, você pode programar o script para fazer uma coisa e quando ele clica no cancelar, ele pode ser programado para fazer uma coisa diferente, tá? Por quê? Porque o método confirm retorna valores booleanos, valores lógicos, o valor true, verdadeiro, se o usuário clica no ok, e o valor falso, que é falso, se ele clicar no botão cancelar. A sintaxe dele é simples, confirm, abre parênteses e você coloca uma mensagem ali dentro que você quer exibir para o usuário, tá? Uma string de texto. Então, vamos ver um exemplo. Tem um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, tá? Você está vendo no código em amarelo aí. Nesse exemplo eu declarei uma variável chamada mensagem, tá? Que vai receber a mensagem que vai ser exibida, e uma variável chamada retorno, que vai receber o valor lógico true ou false, dependendo do botão onde o usuário clicou. E essa variável recebe então o retorno do método confirm. E aqui está o método confirm. Passei para ele como parâmetro a frase clique em um dos botões. Então o usuário vai clicar em um dos botões, se ele clicar no ok, a variável retorno recebe true, verdadeiro. Se ele clicar no cancel, recebe false. E aí, para avaliar em que botão o usuário clicou, eu coloquei um if, um condicional composto, if com else. Também não se preocupe se é um pouco obscuro isso, porque em breve a gente vai falar sobre o if e else aqui no curso, tá? Mas basicamente o que esse código faz é o seguinte, ele testa o conteúdo da variável retorno. Verifica se dentro dessa variável está o valor true, que é verdadeiro, tá? Ou seja, se o usuário clicou no ok. Se tiver o verdadeiro, vai aparecer essa mensagem aqui, que vai ser colocada dentro da variável mensagem, operação confirmada. Agora, se por acaso a variável retorno tiver o valor false, que significa que o usuário clicou no botão cancelar, vai aparecer essa outra mensagem aqui, você cancelou a operação, que vai ser colocada dentro da variável mensagem. Certo? E depois de capturar a mensagem certa para exibir, com o método document.write, eu exibo a mensagem lá no corpo da página. Beleza? Então vamos testar esse código, vamos ver ele em operação. Cadê? Está aqui. Então eu vou colocar o código aqui. Beleza. Salvo. E agora eu vou executá-lo para a gente testar. Vou recarregar a página. Vamos lá. Clique em um dos botões. Vou clicar em ok. Aparece na página operação confirmada. Vou tentar de novo. Clique em um dos botões. Vou cancelar agora. Você cancelou a operação. Perfeito. Então, utilizando o método confirm, eu consigo detectar o que o usuário quer fazer naquele momento. Se ele quer confirmar uma operação, se ele quer cancelar e fazer uma outra coisa qualquer. Legal? Bom, e nos dois últimos exemplos, para exibir no corpo da página as mensagens, eu utilizei o método document.write, que é um método que permite escrever texto, strings comuns e também códigos HTML dentro do documento. Esse método write pertence ao objeto document, que por sua vez é derivado do objeto window. A gente vai estudar mais sobre esse esquema de classes e objetos futuramente. A sintaxe do método document.write é simples. Document.write, abre parênteses e coloca os argumentos entre aspas. Sendo que esses argumentos podem ser strings, ou seja, textos normais, mas também podem ser tags HTML. Então, aqui você pode colocar os seus comandinhos HTML. Legal? É um método útil, como você pode perceber. Porém, ele só funciona se estiver inserido no documento que está sendo processado no momento. Quando ele é executado a partir de um evento, ele sobrescreve o HTML da página. Então, ele tem uma certa restrição que você vai entender melhor mais para frente do que se trata, quando a gente fala sobre eventos. Mas já mantém isso na sua mente. O método document.write nem sempre é indicado. Legal? E vamos ver um exemplo desse método. Está aqui. Vou colocar lá no meu notepad++ esse código. Aí a gente já testa. Substituir esses códigos. Beleza. Então, olha só. Declaro uma variável chamada A, que vai receber o retorno do prompt, onde eu vou digitar o meu nome. Isso aqui você já sabe do que se trata. Vou escrever, então, no documento HTML a frase bom dia, entre aspas, concateno com esse sinal de mais, com a variável A, ou seja, o conteúdo que o usuário digitou no prompt. Então, em vez de aparecer A, vai aparecer o nome que o cara digitou na caixinha. E concateno, de novo, com uma tag em HTML, BR. Veja, também está entre aspas. Concatenar significa pegar duas ou mais strings, conteúdos de texto, e juntar para formar uma nova string, uma nova frase, por exemplo. Então, essa daqui é uma das strings que eu vou formar. Na linha de baixo tem outro documento, .write, no qual eu crio uma frase, vamos estudar JavaScript, com várias marcações HTML inseridas. Olha só. Tem um parágrafo e tem uma marcação de ênfase, o strong, tá? Que vai dar uma ênfase na palavra JavaScript. Veja que ao colocar as tags HTML, o documento.write já sabe que aquele texto ali dentro é para ser interpretado como HTML e não como texto comum. E o texto que está fora das marcações de tag, ele sabe que é uma string comum e é para escrever exatamente o que você digitou. Certo? Então, salvando e testando. Só recarregar a página. Digite seu nome. Fábio dos Reis. Clico em OK. Tá lá. Bom dia, Fábio dos Reis. Pulo a linha de baixo, porque eu queria um parágrafo, né? Vamos estudar JavaScript. Acho que dá para perceber que o JavaScript está mais forte, está em negrito, por causa da tag strong que eu utilizei. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vimos nesse vídeo quatro métodos interessantes que vão nos auxiliar nos nossos estudos de JavaScript para fazer testes nas páginas e que, eventualmente, podem ser utilizados em algumas páginas reais. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Obrigado e até a próxima. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook.